Boa noite, Antônio. Aqueles limpadores de vidro que tem lâmina de aço inox, você recomenda remover do aquário a cada uso ou não teria problema deixar dentro do aquário? Algum risco? Se for, por exemplo, o Flipper, o meu tá dentro d'água desde março de 2020, pra vocês terem uma ideia. Eu nunca tirei, não tem um pontinho de ferrujo, tá? Só fazer a limpeza e manutenção dele, que ele não estraga. Claro, com o tempo, talvez, ele não, até de raspar muita alga, ele talvez não fique tão afiado, mas dá pra trocar, tá? Mas questão de estragar, de oxidar, o da Flipper, eu sei que não estraga. O das outras marcas, é melhor tirar, lavar com água doce, secar e guardar bem.